Música Pessoal tudo bem? Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa e hoje o vídeo está especial pois vai envolver muita floração e crescimento para o seu antúrio então se você tem um antúrio que não solta mais nenhum botão floral, parou no tempo, está estagnado, não cresce então fique comigo até o final do vídeo para você aprender essa dica e essa técnica para você florescer o seu antúrio por inteiro então se você gosta desse tipo de assunto já deixa o like e compartilha com o máximo de pessoas possível e se você é novo aqui no canal, se inscreva para você não perder nenhuma dica então bora para o vídeo portanto a dica e a técnica que eu quero passar para vocês aqui hoje é principalmente para você que está começando no cultivo de plantas em casa você está com plantas que não crescem, nem florescem, não sabe mais o que fazer então você pode ficar tranquilo que a partir de hoje você vai aprender a como fazer o seu antúrio florir novamente e o melhor de tudo é que essa dica não serve somente para o antúrio e sim para qualquer tipo de planta na sua casa repare só o tamanho das flores desse antúrio aqui que coisa maravilhosa muito brilhantes e vivas e olha só as folhas verdes, brilhantes e vibrantes então bora para a dica então pessoal, o que nós vamos utilizar hoje é a farinha de aveia mas pode ser também a aveia pode ser qualquer tipo de aveia e ela é excelente para a floração e crescimento de todas as plantas então o que a gente vai precisar fazer é colocar 3 colheres de aveia aqui no copo e nós precisamos também adicionar 1 litro de água de preferência água sem cloro então aqui agora a gente vai ter que bater muito bem então depois de bater no indicador olha só como é que fica aí a solução então agora o que a gente vai precisar fazer você vai pegar outro recipiente aí na sua cozinha e nós vamos precisar também de uma peneira para a gente já poder coar aqui a solução para não ficar nenhum resíduo aí das nossas plantas né aí você vai perguntar assim, Márcio, o que tem a aveia com as nossas plantas? a aveia pessoal, ela tem fósforo, tem ferro, tem magnésio, tem zinco, tem manganês tem vitamina B1, tem vitamina B5 então ela tem tudo o que a nossa planta precisa para florescer e para crescer também da melhor forma possível de forma 100% orgânica então o que a gente vai fazer agora? você vai jogar isso aqui em todo o substrato de todas as suas plantas que você tem aí na sua casa e suas plantas vão desenvolver, vão crescer, vão ficar muito mais saudáveis apenas você utilizando essa receitinha muito simples aqui maravilhosa para o florescimento de todas as suas plantas na sua casa olha pessoal, essa solução aqui com a aveia vai ser fundamental para o sistema radicular da sua planta favorecendo o desenvolvimento, dessa forma ela vai crescer e vai voltar a florescer novamente essa dica aqui é sensacional, principalmente para os antúrios mas você pode utilizar para qualquer tipo de planta na sua casa gostou do vídeo? deixa o like e compartilha com o máximo de pessoas possível e se você gostaria que eu fizesse outros vídeos parecidos como esse aqui para você diga aqui para mim nos comentários, eu quero caiu de paraquedas? se inscreva aqui no canal do Cantinho de Casa também então aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e bora utilizar em todas as plantas pessoal tchau tchau